Uma jovem bonita que atraía olhares por onde passava. Pelas redes sociais, gostava de ostentar roupas caras e festas de alto nível. Bárbara Caroline, como gostava de ser chamada, usava vários nomes falsos para despistar as autoridades. Em 2016, ela se envolveu com um homem do Rio Grande do Sul, na véspera de Natal. Encantado com a beleza da moça, ele a levou para a casa dos familiares para passar as festas de fim de ano. Como era muito educada e conversava bem, Bárbara conquistou a atenção e confiança da família do rapaz. E uma mensagem revelou que Bárbara, na verdade, se chamava Fernanda Caroline Chaves Pinho e tinha 22 anos na época. Mas um ex-namorado da Bárbara, ou melhor, da Fernanda, enviou mensagens para a família deste homem, revelando toda a identidade e o passado dessa mulher que era traficante de drogas e era considerada foragida da justiça. Foragida do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, onde tinha fugido de uma penitenciária em Campo Grande, depois de ser presa pelo crime de tráfico de drogas. Na época, ela tentou entrar no Brasil com 40 quilos de maconha, vinda do Paraguai. Mesmo assim, o rapaz quis continuar com a Barbie do tráfico. Nessas imagens do aeroporto de Porto Alegre, o casal se preparava para fugir, mas foi detido pela polícia. E três anos depois de toda essa história, a Barbie do tráfico teve seu fim. Ela foi morta. Bem aqui ainda há resquícios de sangue pelo chão. Segundo informações de testemunhas que foram passadas à polícia, homens chegaram, efetuaram um disparo e fugiram em seguida, sem nenhum tipo de identificação. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros é quem vai investigar este caso. Nessa foto do tempo de escola, Fernanda se apresentava como uma menina comum e não chamava a atenção. Uma imagem criada com cirurgias plásticas e implantação de silicone. Tudo com dinheiro do tráfico de drogas, que a Barbie do tráfico aproveitou até a noite de ontem. Tchau. Tchau. Obrigado.